Americano, tem circulado aí nos grupos de rede social há muito tempo que a Roenfield tem a manutenção, o custo de manutenção mais caro do Brasil comparado a outras marcas. Mas, será que isso é verdade? Vamos falar um pouquinho sobre isso? É Americano, já tem algum tempo que tem circulado aqui nas redes sociais, mas eu não sei se isso é um fato ou se é um fato que precisa ser estudado, que a Roenfield seria uma marca que tem o custo de manutenção mais elevado no Brasil quando comparado a outras marcas, como por exemplo, Honda e Yamaha, que são as duas líderes do mercado, principalmente a Honda, que é a líder do mercado nacional. Mas será que isso é verdade? Será que esses números, eles nos dizem algumas coisas que estão obscura no conhecimento numérico? Vamos dar uma olhadinha nessa história toda, porque dois amigos meus aqui das redes sociais, o Antônio e também o Guilherme do canal Moto Relax, fizeram um levantamento fantástico, que foi discutido numa live lá no canal do Guilherme do Moto Relax, que participaram várias pessoas aí nessa live e até recomendo que você assista essa live na íntegra, porque tem muita informação. Mas eu quero trazer alguns dados aqui que eu achei relevantes, que eles me passaram do estudo do levantamento feito por eles, que eu acho que é importante trazer o domínio público aqui pelo canal. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque tem surpresa por aí. Mas antes, americano, quero pedir para você o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral para a gente, deixa um comentário também, é muito importante para o YouTube entender que o nosso canal tem relevância. Americano, quer participar do apoio aqui ao canal? Você concorre a minha moto, a Mosca Varejeira, essa Street Glide, ano 2015, verde militar, linda, maravilhosa. Ao adquirir uma cota, você além de concorrer a essa motoca, você está apoiando o canal Moto Diário e garantindo a existência do canal aqui no YouTube. Dá uma moral para a gente aí e participa do sorteio. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aparecer na tela ou simplesmente entrar no nosso site que está na descrição aqui do vídeo, beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, americano, nós temos ouvido muitas vezes por aí que a Roenfield, embora tenha um custo menor quando comparado a outras motos de outras marcas, outros modelos, o custo de manutenção seria extremamente caro, tá? Mas será que isso é verdade mesmo? Achei interessante um levantamento feito aqui pelo Guilherme e pelo Antônio que trazem exatamente um comparativo da Roenfield. Tem vários comparativos aqui, eu vou mostrar pelo menos dois comparativos para vocês, das motos, por exemplo, na mesma categoria aí, a nova Hunter 350, que foi uma moto que foi lançada por último aí da Roenfield, mas que tem a mesma plataforma J das já conhecidas por nós, Meteor 350 e também da Classic 350. As motos são muito similares e a manutenção dessas motos é extremamente igual, porque elas estão na mesma plataforma, na plataforma J. Então o que eles fizeram? Eles compararam aqui alguns itens aqui do custo dessa motocicleta. A gente sabe que quando você compra uma moto, você tem que colocar no papel não só o custo da moto, que é o valor que você vai pagar pela moto na concessionária, mas também você tem que colocar no papel tudo aquilo que será gasto nos próximos meses, principalmente com as revisões, caso você queira manter a garantia do seu veículo. Então você tem que fazer revisão, inclusive na concessionária. Então temos isso aqui no Brasil, com os veículos, no mundo inteiro na realidade, para você manter a garantia, ele exige que você faça revisão nas concessionárias. Mas quanto efetivamente custam essas revisões? Então eles compararam, achei bem interessante a primeira comparação deles aqui, que foi da Honda 350, a Honda CB 250F, que é a Twister, a Yamaha Fazer FZ25, que é a Fazer 250, a BS e também a Honda CB 300F, ou a Twister 300F. Primeiro eles trazem o preço dessas motocas, a mais barata, de acordo com a tabela FIP, zero quilômetro, é a Royenfield, fica em torno de 22 mil, Royenfield Hunter, né? Fica em torno de 22.243 reais, seguidos aí da, seguido aí da Twister 250F, 22.349 reais. Em terceiro fica a Yamaha Fazer, um pouco mais caro, 23.666, o preço da Fazer. E por último aqui a Twister 300, a CB 300F Twister, que é, que fica na casa dos 25.361 reais e 0 centavos, vamos colocar assim. E aí o seguinte, o que eles fizeram? Eles pegaram e somaram todas as revisões dessas motocas durante o tempo de garantia, que geralmente é de três anos, então você põe uma média de 10 mil quilômetros por ano, então eles colocaram as revisões até os 30 mil quilômetros. E quando você soma todas essas revisões, achei interessante isso aqui, você chega nesse gráfico aqui, que tá aparecendo na tela pra vocês, que são de revisões até 30 mil quilômetros. Aqui no eixo Y nós temos o preço em reais e aqui no X nós temos as categorias, né? Royenfield Hunter 350 e Yamaha Fazer FZ 25, né? 250, ABS, Honda CB 250F Twister e a Honda CB 300F Twister, né? Então notem que o custo de manutenção da Royenfield, na realidade ele é menor, ele é menor, custo somado até os 30 mil de todas as revisões, né? Que obviamente inclui manutenções também, tendo em vista que em algum momento a moto é até desmontada pra reapertos aí durante essas revisões de quilometragem maior, ele fica em torno de 2.877 reais, enquanto a Fazer FZ 25 fica 2.922, Twister 250 ou CB 250F 2.923 e a CB 300F fica na casa aí de 3.048 reais. Mas a história não para por aí não, quando você olha quanto custa para colocar um seguro nessas motocas, tendo em vista que, né? Muitas motos hoje são visadas para roubo, né? Então você tem o custo de seguro dessas motocas, dá uma olhadinha nisso que eles encontraram aqui, que eu achei fantástico também, que seria o seguro que é roubo mais furto mais PT, se você destruir a moto você pega o valor da FIP. Então nós temos aqui, CB 300F 2.114 reais, o seguro anual de Samotoca, CB 250F 1.281 reais e a Marra Fazer 1.281, exatamente igual e a Hunter 350, 800 reais, né? Então somados aí dá 800 reais. Quando você soma todos esses custos de manutenção, eu tenho outro dado importante aqui, né? Você tem também um dado bem interessante, né? Somando aqui, acumulado de três anos, que é o custo de aquisição, mais manutenção, mais seguro, nós temos um preço aí, né? Quanto você pagou pela moto, mais o que você pagou de manutenção, mais o seguro, você tem aqui os preços, né? E a Hunter, ela fica também mais barata, né? Custando 28.800 reais, colocando todas as manutenções mais seguro, seguido da Fazer, 37.300 reais, aí ele colocou aqui a Bró 160, 37.500 reais e colocou também a CB 300F 2.41 mil reais, né? Então, na realidade, o que nós temos aqui é que, no mínimo, esse custo de manutenção, ele é bem similar em motos da mesma categoria e marcas diferentes, em modelos da mesma categoria, em marcas diferentes. Então, parece que esse argumento de que a Roenfield é a marca mais cara do Brasil em termos de manutenção, ele cai por terra, né? Porque os números, eles são matemáticos e exatos. Beleza, Americano? Chegou até aqui? Deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, se inscreva no canal, impulsione esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral pra gente aí e também deixe um comentário no vídeo pra ajudar o YouTube a entender que nós temos relevância aqui na plataforma. Beleza? Um abraço pra você. Quer ver conteúdo desse tipo? Deixe no comentário aí. Um abraço pra você. Excelente semana, quase final de semana, né? E daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, Americano de Araque. Você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista. E agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, Americano. Entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.